olá bom dia boa tarde boa noite pra você escrito aqui no canal obrigado pela sua participação a sua colaboração com a gente que no canal tá bom pra você que está se passando aí pela primeira vez no canal se inscreva no canal ative o sininho pra você ficar por dentro das novidades aqui no canal vamos lá pra mais um vídeo com gente ontem né a gente fez é o último vídeo que a gente fez ontem foi sobre entro de forma automática no rádio boss tá e hoje eu quero contar continuidade nesse segmento aqui só que eu quero mostrar pra vocês uma ferramenta é essa intro o que ele faz né e é algo sensacional o que essa ferramenta dentro do rádio boss faz então eu quero pedir pra você preste atenção tá bom no vídeo inteiro com de forma que faz pra você poder fazer corretamente dá certo aí pra você está bom então essa ferramenta aqui ó a intro automática ela carimba a vinheta né é no início da música de forma que você não precisa nem ter calar música e vinhetas né então da forma que a gente fez ontem aqui qualquer música que eu que eu jogar aqui chove minha pasta de música aqui ó é aqui uma música que qualquer se minimizar aqui para ficar mais fácil então pegar uma música que qualquer por exemplo é uma música que ó essa aqui por exemplo e se eu soltar essa música que ela vai carimbar e tal que viu então qualquer música que eu pegar aqui ela vai carimbar tá vamos pegar outra música de outra pasta aqui ó é só pesquisar por pegada rádio gospel e pronto eu então qualquer música que eu pegar ela vai ela vai carimbar aí quase com a vinheta que a gente configurou aqui na na intro automática tá só que o rádio boss você tem como você carimbar vinhetas em uma pasta exclusiva tá bom e isso que eu vou mostrar pra vocês agora tá então vocês prestem muita atenção aí no que nós vamos fazer tá então se eu só limpar essa música aqui por exemplo aqui ó é vamos abrir aqui a nossa entra automática tá bom eu vou deletar isso aqui tá que a gente fez e vou abrir outro aqui tá então aqui eu vou dar um nome aqui ó de vinhetas aqui só a liberar nossa trilha aqui pra ficar um fundo bacana isso eu vou só dar um nome aqui nessa nessa uma vinheta dá uma pasta de vinheta então vou colocar aqui vinheta é bom colocar aqui música pop né né digamos assim aqui eu vou escolher a pasta da vinheta tá selecionar fold que é a pasta inteira então eu escolhi aqui a pasta da vinheta vou escolher que essa essa vinheta alto astral tá beleza então aqui eu já coloquei o nome né vinheta pop pra músicas populares aí gospel e a vinheta é escolher a vinheta e a pasta de vinheta alto astral aqui vem o pulo do gato agora tá você vai marcar essa opção aqui ó condição tá condição e vai vinheta aqui ó e 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 vai vim começar tá bom começar e aqui em artista você vai vim aqui em nome do ficheiro vai colocar nome do ficheiro Agora pessoal, o que você vai fazer? Vocês vão vir aqui, presta bem atenção nisso que eu vou fazer aqui agora Você vai vir aqui na pasta que você quer que essa vinheta carimba Então você vai clicar aqui, presta bem atenção Vai selecionar a pasta que você quer Então eu quero que ela carimba nessa pasta aqui, GOSPIO NOVAS Vou dar autoclique e abriu, beleza? Você vai vir aqui nesse endereço aqui em cima e vai clicar aqui Deixa eu só voltar aqui Pronto, vai clicar e ele vai te dar esse endereço aqui C, dois pontos, enfim Ele vai te dar esse endereço onde está a sua pasta Você vai copiar esse endereço, tá bom pessoal? Você vai copiar esse endereço Copia E vai vir aqui e vai colar aqui, nesse campo aqui Colar Pronto, está aqui Então o que vai acontecer? Essa pasta de vinhetas, ela vai carimbar somente Essas vinhetas, vai ser carimbada somente dentro dessa pasta aqui GOSPIO NOVAS 2018 Somente dentro dessa pasta que vai ser carimbada essas vinhetas que nós selecionamos aqui O que eu vou fazer aqui agora? Vou dar ok, pronto Então já está aqui, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar outra, outra, outra vinheta aqui, tá? Então vou colocar aqui Vinheta Sertaneja, tá? Vinheta Sertaneja Vou procurar a pasta de vinhetas, tá? No meu computador aqui Ok Aqui, aqui ó Vinheta Capela Sertaneja, tá? Selecionei Vou vir aqui em condição Aqui eu vou começar, tá? Sempre aqui, ó Essa segunda opção de baixo Sempre começar Aqui Nome do ficheiro em artista Você vai vir em nome do ficheiro E agora vamos lá procurar a nossa pasta de música sertaneja, tá? Música sertaneja Tá aqui, música sertaneja Vamos pegar essa aqui, ó Sertaneja NOVO Vamos clicar aqui Pra ele marcar E dar nosso link aqui Vamos copiar, tá bom? Aqui é o seguinte, ó Você vai vir aqui, ó Por exemplo Clica em cima da pasta Clica em cima da pasta que você quer Sertaneja NOVO Vai te dar aqui Você só clica aqui na frente, ó E aí ele já vai marcar pra você E vou copiar esse link aqui Vou voltar pro Rádio Boss E vou colar aqui, ó Tá? E vou colar aqui Beleza Só vou colocar aqui na frente Pra gente não errar aqui, ó Vinheta sertaneja 2018, tá? Só pra gente Vinheta sertaneja Só pra gente não errar aqui Universitários NOVO, né? Então tá Colocar só aqui, ó Colocar só aqui, ó Opa Colocar só UNI Universitário Universitário Novos Que é música universitário Novo Só pra mim Lembrar que essa vinheta Tá? Vai ser carimbado nessa pasta aqui, ok? E vou vir aqui e vou vir aqui e vou dar ok Já tá aqui Já tá aqui Configuramos aqui, ó A pasta de música 2018 pra ser carimbada na vinheta pop E a pasta universitários Sertanejo universitário pra ser carimbada com a vinheta universitário E vou dar ok, tá bom? Então o que que vai acontecer aqui, ó O que que vai acontecer aqui? Eu posso pegar aqui, ó Essa pasta aqui, ó Esse sertanejo aqui Somente universitário E jogar aqui Vamos ouvir pra vocês verem Não vai acontecer nada, ó Vamos ouvir de novo Não carimbou, ó Viu? Não carimbou, tá? Agora eu vou vir aqui E vou pegar aqui o que? Vou pegar aqui Uma música aqui Dessa pasta aqui, ó Vamos pegar aqui Gospos novas Não vai carimbar também, tá? Olha lá Eu não carimbou também Por quê? Porque a gente selecionou A gente veio aqui, ó E selecionou Essas vinhetas Pra ser carimbadas Somente em pastas exclusivas Então somente na pasta 2000 de músicas Pop 2018 E na pasta de músicas Sertanejo universitário novas É que elas vão ser carimbadas, ok? Então agora o que que eu vou fazer aqui, ó Vamos voltar aqui Ó E Música 2018 Vai ser carimbada agora Quer ver, ó A Rádio Gospel Viu? Foi carimbada na música 2018 Porque a gente selecionou lá Pra ser carimbada Somente nessa pasta Exclusiva Agora vamos ver aqui o sertanejo, ó O sertanejo Vão ver aqui universitários novos Vai ser carimbado também Por quê? Porque a gente selecionou Pra ser carimbado somente nessa pasta Foi carimbado também Então o que que tu vai fazer aqui, ó Tá? Digamos que você quer montar uma playlist aqui Com essas duas pastas Né? Vamos vir aqui, ó Aqui, ó Vamos aqui, ó Adicionalistas Tá? Vem aqui, tá? Você vem aqui Playlist, adicionalistas Vamos selecionar uma pasta aqui, ó Vamos selecionar a pasta aqui Música sertaneja Universitário novos Vamos selecionar essa pasta Beleza? Ó de aleatório Tá tudo certo Aqui você pode vir aqui Proteção de repetição E marcar aqui, ó Pra não ser repetido aqui Aqui já tá marcado por dois dias Tá bom? E dá ok aqui, ó Tá aqui Vamos selecionar outra pasta Agora vamos selecionar a pasta De músicas Pop 2018 Que foi a que a gente carimbou Tá bom? Tá aqui, ó Ó Aqui proteção de repetição Já tá configurado Tá tudo certo Tá aqui, ó Pronto Digamos que você Você tá tocando aqui Vamos ver essa música aqui Ó Deixa eu só passar ela pra cima aqui Aí Então o que que vai acontecer Vamos tocar a música aqui Da músicas Pop Popular Gospel Da pasta 2018 Ela vai entrar uma vinheta exclusiva Pra essa música Quando entrar a música sertaneja Ela vai tocar uma vinheta sertaneja Pra tocar a música Então vamos lá ouvir, ó Você está na melhor Pegada rádio Goste Viu? Vamos adiantar aqui Você vê que vai entrar a música sertaneja E aí vai tocar uma vinheta sertaneja Pra música sertaneja Vamos lá, ó Adiantando aqui, ó Ó E aí entra a música sertaneja Sensacional isso aqui, pessoal Sensacional Você pode fazer isso Pra todas Aí você tem uma pasta de música flashback Você pode pegar Essas vinhetas flashback Que você tem E carimbar E somente nas pastas de música flashback Você entendeu? Somente nas músicas flashback Vai ficar uma maravilha Aí a sua playlist Pra você deixar tocando na sua rádio aí Se você fizer dessa forma É só você seguir o vídeo passo a passo Que você vai conseguir fazer, tá bom? Ney, mas e quando eu não quiser que essas vinhetas toquem? Você só vem aqui em intro E desmarca aqui, ó Desmarca aqui Ó Desmarcou aqui Pronto Já não vai tocar mais as vinhetas aí, ó Ó lá Ó lá Já tocou a música, ó Viu? Já não entrou as vinhetas Se você quiser que elas carimbam novamente Vem aqui e marca aqui E dá ok Tá bom? É isso que eu queria mostrar pra vocês Eu achei sensacional isso Eu fui ler o manual do Rádio Boss E descobri Que essa ferramenta faz isso E é uma maravilha É o que realmente faltava aí Pra dar um up bacana aí na nossa programação, né? Você pode tá carimbando vinhetas exclusivas aí Pra as músicas De forma automática e exclusiva aí Pra cada pasta de música Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like E assista todo o vídeo Pra vocês entenderem e compreenderem Como que faz isso aqui Tá bom, pessoal? Muito obrigado Que Deus abençoe A gente volta amanhã Com mais um vídeo aqui no canal Tchau, pessoal Tchau